Olá pessoal, vamos conversar de forma super resumida sobre a etapa de embrião bilaminar? Aqui nós temos um embrião na fase de blastocisto se introduzindo, se implantando no interior do extrato funcional do endométrio, indicado aqui de amarelo. Esse embrião é formado por três regiões, uma região externa, o trofoblasto, uma cavidade interna, a blastocele, e um grupo de células internas, o embrioblasto. Num segundo momento, agora com sete dias e meio, nós vemos que esse embrião já se implantou um pouco mais, o trofoblasto já está se diferenciando em sincício trofoblasto e citotrofoblasto, e a região do embrioblasto se diferenciou em dois tecidos. Esse tecido aqui, indicado em verde, é o hipoblasto, e o tecido indicado em vermelho é o epiblasto. Vocês podem notar que acima do epiblasto, ou seja, entre o epiblasto e a região do citotrofoblasto, surgiu uma cavidade, a chamada cavidade amniótica, que nesse momento já está forrada, já está recoberta por células provenientes do epiblasto. Essas células se chamam amnioblastos e o conjunto dessas células se chama epitélio amniótico. Então, nessas duas figuras está demonstrado o surgimento do âmnio. O âmnio na espécie humana, o processo de surgimento se chama esquizâmnio. Surge uma cavidade entre embrioblasto e a parte externa do embrião, e depois essa cavidade é recoberta pelas células do epiblasto. Passando para frente, nós podemos ver que agora o embrião está totalmente implantado no interior do endométrio. surgiu uma nova cavidade, que na realidade foi formada por células do hipoblasto, aqui indicada em verde, que recobriram a blastocele, formando o que a gente chama sacovitelino primitivo ou sacovitelino primário. Também estão surgindo novas células aqui, entre a região externa do embrião, representada pelo cincício e pelo citotrofoblasto, e a região interna, representada pelo disco embrionário bilaminar e pelas cavidades do âmnio e agora a cavidade do sacovitelino primitivo. Essas células provenientes do citotrofoblasto ou talvez do hipoblasto vão formar o que a gente chama mesoderma esteembrionário. Aos 11 dias, conforme pode ser visto nessa figura, essa região do mesoderma esteembrionário está cheia de cavidades. Essas cavidades formam o que a gente chama celoma esteembrionário. Podemos ver também no interior do disco embrionário que a antiga cavidade chamada sacovitelino primitivo está sendo empurrada para baixo com a nova proliferação de células do hipoblasto. Essas células, que vão formar o endoderma esteembrionário, vão constituir o revestimento interno de uma nova cavidade, que vai se chamar sacovitelino definitivo ou sacovitelino secundário. O sacovitelino primitivo, aqui recoberto pela membrana de Heuser, também resultante da proliferação das células do hipoblasto, está sendo deslocado, conforme vocês podem ver, para baixo. Passamos agora para o embrião de 12, 13 dias, embrião humano. Podemos ver, então, que aquelas cavidades do celoma esteembrionário confluíram, formando uma cavidade única, também denominada, obviamente, celoma esteembrionário. Essa cavidade não se forma somente nessa região aqui. Essa região, no futuro, vai dar origem ao que a gente chama pedículo embrionário, pedículo mesodérmico ou pedículo de implantação, que, no futuro, vai dar origem ao cordão umbilical. Bem, podemos ver, na parte interna desse embrião, que o sacovitelino primitivo está sendo deslocado para baixo pelo sacovitelino secundário ou definitivo, processo que já vimos no slide anterior. Agora, com 15 dias, podemos ver, então, que o sacovitelino primitivo foi deslocado totalmente, atravessou a cavidade celômica, sendo chamado agora de cisto exocelômico. Ele vai, como não acompanha o crescimento do embrião, ele vai desaparecer daqui a alguns dias. Era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!